Olá, alunos! Eu sou a professora Mara Bahia, do segundo ano. Hoje vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, com o assunto o uso do dicionário. Vamos aprender como usar um dicionário. Você já viu um dicionário? Você sabe o que é um dicionário? No dicionário, nós podemos encontrar o significado das palavras e também como elas são escritas. Tem vários modelos de dicionário, dicionário grande, dicionário pequeno, vários tipos de dicionário. Mas no dicionário, sabemos que encontramos o significado das palavras e também como as palavras são escritas. Nesse dicionário, podemos encontrar o significado das palavras. Por exemplo, eu tenho uma palavra, bruxa, está escrito bruxa no meu dicionário. Significa o quê? Mulher má e feia, que nas histórias infantis, tem poderes mágicos para transformar uma coisa em outra. A bruxa transformou o narizinho em uma pedra. Está dando o significado da palavra bruxa. Eu queria saber no meu dicionário o que significa bruxa. E o meu dicionário disse que é uma mulher má e feia. Ele deu todo o significado da palavra que eu procurei no meu dicionário. O dicionário, ele está organizado em ordem alfabética, que estudamos na aula anterior, ordem alfabética. Que é organizada de acordo com o alfabeto. Palavras organizadas de acordo com o alfabeto. De A a Z. Para que fique mais fácil de a gente achar uma palavra. Por isso que são organizadas em ordem alfabética. Certo? Eu tenho duas palavras. Balão E bola Eu quero achar a palavra bola no meu dicionário. Eu quero achar a palavra bola. Quem vem primeiro no meu dicionário? A palavra bola ou balão? Quem vem primeiro no dicionário? Sabendo que o dicionário é organizado de acordo com a ordem alfabética. Vamos ver as letras. Na primeira letra, são iguais. Então, vamos passar para a próxima letra. Letra A e letra O. Quem vem primeiro no meu alfabeto? Palavra balão vem a letra A. Vem antes da letra O. A letra O está bem depois. Veja, letra A vem primeiro, letra O vem depois. Então, no meu dicionário, eu vou encontrar a primeira palavra balão para poder encontrar a palavra bola. Certo? Muito bem. Sabendo que bola vem depois de balão, por quê? Porque a letra A vem antes da letra O. Tá bom? Vamos dar mais um exemplo que podemos encontrar no dicionário. No dicionário, ele está organizado em ordem alfabética, né? Como eu já falei. Primeiro, vamos encontrar a letra A. Em seguida, vamos encontrar a letra B. Cadê a letra B? Depois da letra A, vamos encontrar a letra B. Depois da letra B, vai aparecer a letra C. Depois da letra C, vamos encontrar a letra D. Por quê? Porque está organizado em ordem alfabética. No dicionário, temos da letra A até a letra Z, que é a última letra do nosso alfabeto. Vamos procurar a letra Z, que é a última letra do nosso alfabeto. Esse é um dicionário grande. Como eu já falei, temos muitos modelos de dicionário. grande, pequeno, grosso, mais fino, tá bom? Então, no dicionário, encontramos palavras e significado dessas palavras, tá bom? Então, se você não sabe como escrever uma palavra, procure no dicionário. Por exemplo, eu não sei como escreve cozinhar. Como escreve cozinhar? Eu vou procurar na letra C, no meu dicionário. Cozinhar. Agora eu aprendi como escreve cozinhar, porque eu procurei no meu dicionário. Cozinhar. Eu vi que escreve assim no meu dicionário. Cozinhar. Aqui está dizendo que nós também aprendemos no dicionário como as palavras são escritas. Certo? E o que significa cozinhar? Eu já aprendi como escrever cozinhar. Agora eu quero saber o que significa cozinhar. Eu vou procurar aqui embaixo. Preparar alimentos pela ação do fogo. Eu aprendi agora o significado de cozinhar. Porque eu procurei no meu dicionário. E no meu dicionário eu aprendo o significado da palavra. E também é como escrever esta palavra. Certo? Muito bem. Eu tenho duas palavras com letras iniciais diferentes. Uma palavra zebra e outra palavra casa. Eu quero achar a palavra zebra. Eu estou na página da letra C. Eu quero achar a palavra zebra. Eu vou passando de página. Porque eu vou passando e as letras vão aumentando. Letra C, letra D, letra E, letra F, letra G, H, I, J. Então eu vou passando até chegar na letra Z, que é a palavra que eu quero. Começa com a letra Z. Então eu vou passando as páginas até chegar na letra Z. Já estou na letra X. Então eu já estou perto da minha palavra. Certo? Vamos lá. Mais uma. Estou na letra Y. E por último, letra Z. Então na página da letra Z, eu vou encontrar a palavra que eu quero. Certo? Zebra está aqui nessa página. Muito bem. Então sabemos que o dicionário está organizado em ordem alfabética do A até o Z. Certo? Então em casa vocês vão fazer essas atividades da página 48 à página 52. A nossa aula de hoje está na página 47, que é sobre o uso do dicionário. Certo? Então vamos lá praticar em casa. E até a próxima aula de língua portuguesa, onde daremos continuidade aos assuntos. Tá bom? E eu quero desejar para vocês que cuidem muito da saúde de vocês, cuidem da higienização, principalmente das mãozinhas, lavando com água e sabão e não esqueçam do álcool em gel. Tá bom? É muito importante. Até a próxima aula. Beijos. Tchau. 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 Tchau.